A 7 minutos das 9 da manhã está na hora da primeira edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão Título deste episódio O Homem que Mordeu o Cão Episódio onde eu descubro que sou um SJW e alguém não descobre que tenho estranho a viver em casa e há cocó Eu estou sempre a aprender coisas e ao contrário do que se pensa aprende-se muita coisa com idiotas Mandaram-me um link de um, vamos chamar-lhe, centro de conferências da internet Uma coisa chamada PT-Shan É um daqueles sítios onde se reúne uma quantidade alarmante de pessoas incrivelmente estúpidas E com demasiado tempo nas mãos para dizer mal e insultar pessoas Seja insultarem-se uns aos outros, seja insultar as pessoas que aparecem na TV e na rádio Eu não estou a dizer que todo o PT-Shan seja isso, mas digamos que já percebi que há uma grande parte E aquilo é giro porque é uma espécie de versão virtual de um urinolo público Onde indivíduos evacuam fora das sanitas e depois, em vez de se irem embora Quando acabam a necessidade e irem para o ar puro e para a luz do sol Não, depois disso jogam fezes uns aos outros Isto é bem masoquista, mas eu adoro ver isto Para já, eu tenho um gosto especial em ver pessoas a dizer mal de mim E digo isto sem qualquer ironia Porque eu adoro a minha vida e adoro o que faço E se com isso eu consigo irritar certas pessoas, eu acho que é mágico É mágico E então descobri um gaiato com quem aprendi uma coisa nova E dizia ele, e passo a citar O Markle é um anormal SJW que mete nojo O que é que é um SJW? Epá, eu tenho 44 anos e estas siglas detetizadas capam-me Parece um modelo de um carro Pois parece Depois vai sair o novo Toyota SJW Com tração às quatro e Jean-Jane da Glebe Epá, eu admito, epá, eu sou burro Eu sou burro, há muita sigla destas novas que me escapa E eu imaginei inicialmente que a SJW fosse Pá, sei lá, fosse um insulto de cariz sexual, não é? Estou um bocado habituado a isso Geralmente esta malta envereda muito para estes caminhos Mas fiquei intrigado, confesso E então fui procurar Vai ser incrível quando uma pessoa é insultada e tem de procurar o significado do insulto Fui à procura de SJW e descobri E é uma destas cenas super jovens que se inventaram para a internet Significa Social Justice Warrior Isso não é bom? Guerreiro da Justiça Social Não, não, é um termo depreciativo para essa corja que se envolve em causas Ah! Ah! Malta, há pessoas que se irritam porque o indivíduo decide tentar fazer qualquer coisa Epá, você é espetacular Qualquer coisa decente Tu és crucificado Exato, exato Por acreditares naquilo Sim, sim, sim Em que acreditas? E eu acho isso fascinante Fascinante e maravilhoso Porque agora tenho ainda mais uma motivação extra para fazer estas coisas Não só porque é ótimo tentarmos fazer alguma coisa decente Por qualquer ser vivo Ser humano, animal, etc Num mundo que se está genericamente cada vez mais nas tintas para os outros E em que o que interessa é safar o eu, eu, eu Mas porque Desde que ontem descobri esta espécie de enorme penico Que é o PT Chan Ao fazer isto Eu percebi que estou a irritar certas pessoas só porque sim E eu tenho extremo prazer em irritar certas pessoas Sem me esforçar muito, bastando existir e fazendo as minhas cenas Por isso, obrigado juventude do PT Chan e afins Obrigado por darem um novo sentido à minha vida Todo esse sofrimento vai acabar um dia quando finalmente fizerem o amor Mas até lá, não deixem de dar asas ao vosso ódio Sou um SJW orgulhoso Ora bem As pessoas que inventam termos E que neste caso querem inventar um termo depreciativo Sim Se calhar, por exemplo Um termo depreciativo Tu tens de perceber logo o que é depreciativo Podes não perceber o que é que ele quer dizer Mas percebes logo És um panhonha Tu percebes que panhonha não é bom Sim, sem dúvida És um nho-nho-nho Um nho-nho-nho também Tudo que tem em NH Isso não é Panhonha, nho-nho-nho Agora, se te dizem Tu és um social justice warrior Eu acho que isso é bom É, sua bem, sua bem Só que incrivelmente é um termo depreciativo Eu sou um guerreiro da justiça Sim, sim, sim Ah, mas parece-me ótimo Ah, não, esse é mau É mau Então chama-me panhonha, meu Hoje em dia é mau Eu prefiro que me chamem panhonha Totó Ou pior Mas pronto Social justice warrior Também está bem Tem havido ótimas histórias de assaltos a casas E o nosso amigo Pedro Arinseto Mandou-me ontem uma que é fascinante Esta história foi revelada ontem pelo canal Sky News E passou-se em Inglaterra Num sítio chamado Spotswood Numa destas noites o que aconteceu Foi que o dono da casa foi à rua Durante breves instantes Foi o tempo suficiente para pegar no saco do lixo E meter o lixo no caixote cá fora E foram breves minutos Mas foi o suficiente para que um bandido Chamado Jason Hubbard Lhe entrasse em casa sem ele dar por isso E o que se passou a seguir Foi fascinante Durante três dias Jason, o bandido Viveu na casa Com o dono da casa Sem que o dono da casa desse por isso Ele viveu três dias dentro de uma dispensa Acho isto maravilhoso Claramente uma dispensa Uma dispensa que não estava muito a uso A parte boa tem comidinha Claro A parte má Não tem aquilo que tens de fazer Durante três dias Ele arranjou-se Ele arranjou-se Mas repara Eu acho que ou a dispensa não estava a uso Ou então estava a uso E ele conseguiu Desaparecer no meio dos pacotes de arroz E massas e bolachas Há malta capaz de fazer de caixa de cereais De forma convincente A sério Qualquer um dos que mereu a la carte Os nossos amigos César, Carlos, Ricardo Eu já os vi fazer De objetos inanimados Portanto, qualquer um deles Podia assaltar uma casa Enfiar-se numa dispensa E passar por pacote de leite Eles são credíveis nisso Agora, eu não sei exatamente Como é que este tipo conseguiu viver Três dias numa dispensa Mas, o que é certo é que viveu E não só isso Como E de acordo com a notícia Isto para mim é o pormenor da cereja No topo do bolo De acordo com a notícia O homem não só viveu Três dias numa dispensa Em casa deste senhor Como usou Os carregadores Dos telemóveis dele Ele tinha quatro telemóveis O ladrão Ok? Ele levou os quatro Levou os quatro telemóveis E os quatro carregadores Mesmo assaltar Ele é uma pessoa ocupada Tem que responder às mensagens E aos e-mails Claro que sim Até para saber qual é a próxima casa Que vai saber a dispensa Ele conseguiu carregar Os seus quatro telemóveis Sem que o dono da casa desse por isso Debaixo da cama do dono da casa Como é que se chamava o dono da casa? Mr. Magoo? Só pode ser Eu acho isto ouro Durante três dias Este tipo viveu dentro de uma dispensa Da qual saía Possivelmente para fazer as suas necessidades Quando o dono não estava em casa Claro E também para pôr os telemóveis A carregar-lhe umas tomadas Debaixo da cama do dono da casa O dono da casa dormiu muitas vezes Com quatro telemóveis de um estranho A carregar Debaixo da cama E nunca deu por nada E eu acho isso Absolutamente fenomenal Eu acho-se mal Assaltarem uma casa Tudo bem Mas carregar o telefone Na minha tomada Isso não Isso não Bom, agora Onde vais, mundo? Eu ainda tinha mais uma história Só que são nove horas Por isso eu vou deixá-la Para a segunda edição Deixa para a segunda edição Que é uma história que envolve cocó Ah, boa Pronto Portanto, o cocó do primeiro título Passa para o Cocó e rock'n'roll Epá Faz uma t-shirt com isso já, por favor Rock'n'roll Homem que mordeu o cão com Nuno Marcos Segunda edição Daqui a 45 minutos Pucca